Música Na mangueira da fazenda do lajado Conheci um boi maiado Descaído como quem? Tempo de moço quando era candeezo Foi maiado, era ligeiro Trabaiava com você Mãe de carro hoje veio rejeitado Seu congote calejado Na ganga que te prendeu Foi de carro ainda eu sou teu companheiro Eu tô velho sem dinheiro Teu destino é igual o meu Mãe de carro sem mania tá plantado De puxar carro pesado Costumei que os patrão pago Eu trabalhei trinta anos e foi quebrado Todo lugar foi despachado E se eu já não presto mais Mãe de carro Mãe de carro seu onhato e separado Ruminando já cansado O desprezo do patrão Foi de carro eu também tô ruminando Essa mágoa vou levando Dos ame sem coração Mãe de carro o seu dia tá marcado Pro portê foi negociado Pro portê foi negociado Pra matar no fim do meio Adeu maiado Meu sentimento é profundo Vou andando pelo mundo Esperando a minha vez Tchau 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 Tchau